Vem chego do verão Calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Quando eu morro em clareza Quando eu te puxar Quando eu te puxar Quando eu te puxar Quando eu te puxar Esperando seria Essa noite eu quero Te perder Você a vida só Pra mim Essa noite eu quero Eu quero Eu quero Te perder Te perder Te perder Te perder Te perder Vem chego do verão O calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Te perder Vou nascer a pena só pra mim Quero ver, quero ver, quero ver Essa é a que eu quero te ver Te rouber, te seduzir Te entendo de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O inteiro ao seus pés Só pra poder te amar Ouve as estrelas lá no céu Numa noite meia, Deus me saiu Pega a tua voz e eu vou no ar Como eu vou te guiar Essa é a que eu quero te ver Toda se arder o sol pra mim É fim, é fim, é fim É a pena que eu quero te ver Te rouber, te seduzir É fim, é fim, é fim, é fim É fim, é fim, é fim, é fim, é fim É fim, 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 Toda se ardeu no sol para mim E essa noite eu quero te ver De comer, de ser de mim